E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui no GTA V e hoje vamos galera para mais um teste Um momento curiosidade do canal, eu estava sentindo falta desses vídeos, é bem difícil imaginar um Mas eu lembro que eu fiz isso aqui com a Tracy, não sei se vocês lembram ou provavelmente recordam Mas quando você termina o jogo, em alguns momentos assim do dia, você troca do Franklin para o Michael E o Michael dá um dinheiro para a Tracy e ela sai do carro e sai, certo? A mesma coisa acontece com o Jimmy, com a Tracy eu já fiz Então se vocês, ah faz com a Tracy e tal, já fiz, é Tracy Então cuidado para não chamar o nome da heroína lá do, a heroína do Overwatch que eu gosto muito de jogar mas não estou jogando mais Enfim, vamos saber para onde que o menino Jimmy vai quando o Michael dá um doleto ali para ele Será que ele vai tomar um café, será que ele vai para o shopping, será que ele vai ficar em uma esquina, será que ele vai ficar rodando Um bobo para lugar nenhum, será que ele vai para o strip club Bom, não sei galera, a gente vai saber aqui, para isso acontecer eu tenho que ficar alternando aqui os personagens Então quando acontecer isso, né, de pegar o Jimmy ali saindo do carro do Michael Que não vai sair essa Maserati aqui Olha essa Maserati, cara, eu estou impressionando com esse carro, meu Deus, será que o vídeo de hoje cedo aí Galera, antes, seguinte, você joga o GTA V no PC e precisa de grana Já precisou comprar essa Maserati aqui, mano, seria louco, hein Infelizmente só no Open 4, no 5M Precisa de grana para o GTA Online, aqui na descrição tem as ShakeMods O pessoal parcela para vocês, facilita e você vai ter dinheiro para comprar tudo o que você quiser Das coisas que saíram e que vão sair, beleza? Então, ShakeMods na descrição, tem que ter Playstation 3 e Xbox 360 Bora lá Ó, aí, perfeito, velho, conseguimos pegar Olha, dá uma dolinha para o Jimmy Para o, é, dá uma dolinha para o Jimmy Dolinho? Dólar Agora vamos na cola do Gordinho, para saber para onde o Gordinho vai Para onde que esse Gordinho vai Gordinho aí é cheio de esquema, mano Eu já, ó, lembrando que eu já segui ele de bicicleta, mano Ele tem hora que ele pega Qualquer dia eu vou ver se eu consigo seguir ele Porque ele pega o carro da Tracy também Vamos ver para onde que esse Gordo Chimba, tá chovendo no jogo Tá surge, hein Mano, uma coisa que eu acho que deveria abrir é esse shopping aqui, ó Eu acho que a Rockstar Deveria Colocar algumas lojas, seria bem legal Até mesmo de armas, roupas Ia ser bem legal Do que essas assim, tá ligado? Só uma aqui, outra ali, outra lá O que vocês acham? Acho que daria para um DLC e abrir esse shopping E o cassino, né? Que até hoje ninguém sabe se esse cassino vai abrir, pelo jeito Pelo jeito não Ó, eu não vou dar muito alarme, vou só dar uma seguida aqui mesmo Vamos ver para onde o Jimmy vai O Jimmy De Santa Subiu ali a escada Até agora nada Parou Fondou Parou Opa, puxou alguma coisa O que? Ele está fumando Você já viu o Jimmy fumar cigarro? Alguém já viu o Jimmy fumar cigarro? Eu nunca vi o Jimmy fumar cigarro, mano Olha isso, cara Ele veio para cá para fumar E aí, vai ficar fumando aí? Ah, eu estou ligado que ele puxa uns baseadinhos, mas Cigarro eu nunca vi não Cigarro está todo torto na mão dele, né, mano Olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Está fumando Será que ele vai ficar aí? Até dar um câncer no pulmão Bom Bom, ele não mandou muita coisa Ele saiu ali da esquina e veio para essa Eu não sei se vocês já fizeram isso Provavelmente quem acompanha meu canal deve ter feito Mas por enquanto ele está aqui fumando Então vamos fazer o seguinte Será que ele vai continuar fumando aqui no meio da rua? Olha aí Opa, opa Será que ele vai falar mais nada? Caraca, moleque Ele vai voltar para o mesmo lugar Será que vai acender o cigarro de novo? O jogo programou ele para fazer isso Que loucura E se eu colocar ele em cima de um De um andame De um bagulho assim Aí, vai acender o cigarro de novo Ó, vamos mexer no tempo então Thunder Olha lá, nada, nada Vou pegar ele e vou colocar ele numa rua Que loucura Que loucura Aí, aí Tá indo para outro lugar, galera Eu acho Nada, mano Ele vai para o mesmo lugar Aí, ó Vai para o mesmo lugar Vai lá e acende um cigarro Olha lá Que loucura Que loucura, velho Vou colocar ele em cima do pote, hein Tá não conseguindo mexer agora Vai, vamos botar ele em cima do pote Ai, morreu Não, não morreu, não Levou um pancadão Ó, vai ser a última vez aqui Que a gente vai ficar Se ele voltar para o mesmo lugar É só aqui que ele vai Olha aí Olha lá, ó Olha lá, olha lá Vai voltar para o mesmo lugar Vai voltar para o mesmo lugar E acender um cigarro Bom, pe... Opa É, galera O Jimmy não foi para muito longe, não Ele vem aqui Você... Você fica no campo de visão dele Para ele não sumir Ele vem nesse canto aqui E acende um cigarro Nada mais Aí, ó Ele vem aqui e acende um cigarro Bom O vídeo vai ficando por aqui Eu vou tentar colocar ele aqui Em cima do prédio Olha aí Continua fumando Continua fumando Vem em cima da torre Aí, ó Que loucura, cara Ele fica como se não acontecesse nada Aí, aí Ó, ó, ó Bom, pessoal Se você tem mais uma Alguma curiosidade A respeito Do... Alguma coisa que você já viu No jogo E você gostaria que eu É... Fizesse aqui Comenta aqui embaixo Você vai me ajudar Talvez no próximo vídeo E é isso aí, ó Vou ficar por aqui Vamos Nossa Vai morrer agora Ó, parece que... Tá indo pro outro lado agora Tá indo pro outro lado agora Não, ele vai voltar pro meu lugar Bom Enfim Tivemos esperança aí Pra ver se ele ia pra outro lugar Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Ele vai voltar pro mesmo lugar Obrigado por assistir Até uma próxima E fui